É momento de oração e assim como esta oração vai chegar na tua casa, também chegará o poder e a unção de Deus Para quebrar as amarras, para desfazer os laços, para quebrar as setas e toda a investida do inimigo contra você, contra a sua casa e contra os seus Assim como esta oração chegará na tua casa, chegará todas as sortes de livramentos, chegará todas as sortes de bênção, chegará as bênçãos dos altos céus Existem profecias que estão para se cumprir na sua vida Esta oração da meia noite é uma das orações mais fortes que existem E independente do horário que você esteja ouvindo O segredo desta oração é o horário que ela é feita, é o horário que ela é liberada aos céus Então não importa o momento que você está ouvindo, se agora meia noite ou em qualquer outro horário Assim como esta oração está chegando até os teus ouvidos, chegará o poder de Deus para te dar vitória e todas as sortes de bênçãos Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Deus Todo-Poderoso, nesse momento de oração Eu entro em tua presença e eu formo agora, meu Deus, uma das maiores correntes de oração No momento que eu estou orando, no momento que eu começo a orar O Senhor me mostra que tem alguém recebendo esta oração E o Senhor me mostra uma fúria do inimigo muito grande O inimigo furioso, porque esta oração está chegando até esta pessoa Pessoa essa, meu Pai, que o inimigo estava tentando Levantar um tempo de guerra Levantar um tempo de aflição Levantar um tempo de angústia Levantar um tempo de desespero Mas a tua palavra diz, aleluia Que tu és o socorro bem presente Na hora da tribulação Tu és o socorro bem presente Na hora da adversidade E esta oração que chega até esta pessoa Neste momento Em que os ponteiros se cruzam Nesse horário que espiritualmente Ele é muito forte Existem vitórias Existem milagres Que só chegam com a oração deste horário Existem correntes Que só se partem Com a oração da meia-noite Como diz a tua palavra Que Paulo e Silas passaram dia algemados Mas quando foi meia-noite Eles oraram E a tua palavra diz Que o Senhor enviou o teu anjo Naquela prisão E o Senhor quebrou aquelas algemas Aqueles grilhões Foram despedaçados E agora meu Deus Pelo poder da oração Aleluia Eu quero declarar Que as algemas Da vida financeira As algemas Da vida sentimental As algemas Da saúde As algemas De todas as áreas Começam agora A cair por terra Em nome do Senhor Jesus Eu declaro Nesse momento Que toda investida Do inimigo Contra a tua saúde Deus Ele me revela Que esta oração Está chegando Até pessoas Que estão doentes E não sabem Doenças silenciosas Mas nesse momento O poder de Deus Toca Desde o alto Da tua cabeça Até a planta Dos teus pés O poder de Deus Toca nos teus ossos Na tua carne No teu sangue Nos teus nervos No teu coração Nos teus pulmões O poder de Deus Toca agora Em todos os órgãos Vitais O poder de Deus Agora toca Em todo o teu corpo Percorre o teu corpo Agora E arranca As enfermidades E arranca Todas as maldições Em nome do Senhor Jesus Os pensamentos ruins Cairão por terra A ansiedade Será vencida E se porventura O inimigo Estiver tentando Te setar Com setas De angústia De depressão Ou desespero Essas setas São quebradas Agora Pelo poder De Deus Estas setas São quebradas Agora Pela unção Do Pai Pela unção Do Filho E pela unção Do Espírito Santo Declare comigo Esta casa Pertence a Deus Declare comigo A minha vida Pertence a Deus Diga A minha vida Familiar A minha família Pertence a Deus Diga Tudo que eu tenho Pertence a Deus Diga Senhor Assim como Esta oração Chega Até mim Que chegue O teu poder Que chegue A tua unção Que chegue A paz Sobre O meu coração Em nome Do Senhor Jesus Nesse momento De oração Eu levanto A minha mão Agora E declaro Que aonde Você estiver Recebendo Esta oração Chegue O poder De Deus A prosperidade Chegue A benção Chegue A paz Chegue A união Chegue A fartura Que caia Por terra Todo poder Da inveja Do olho Grande Que não Que não Tenha Força Contra você Que não Tenha Força Contra a sua Vida Financeira Contra a sua Vida Familiar Ou contra Tudo aquilo Que te pertence Em nome Do Senhor Jesus Ore assim Comigo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu Nome Venha A nós Ao vosso Reino E seja Feita A sua Vontade Assim Na terra Como Nos céus O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoe As nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores Não Nos deixes Cair Em tentação Mas Livra-nos Do mal Pois Teu É o Reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre Você Sua Casa Sua Família Tudo Que é Seu Estão Debaixo Da Benção Do Altíssimo Estão Debaixo Da Benção Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome Do Senhor Jesus Você Crê Você Toma Posse Hoje Nesta Madrugada Eu quero Te falar Algo Muito Importante Eu Sinto Que Hoje Nesta Oração Da Meia Noite Deus Me Usou Para Orar Por Alguém Que O inimigo Estava Com A fúria Muito Grande E Se Você Está Ouvindo Isso É Para Você O inimigo Estava Com A fúria Muito Grande Porque Existem Coisas Da Parte De Deus Para Chegar Para Tua Vida Existe Vitória Que Chega E O inimigo Ele Tinha Certeza Que Você Ia Desistir O inimigo Tinha Tinha Certeza Que Você Ia Par O inimigo Tinha Certeza Que Você Ia Desistir De Muita Coisa Na Sua Vida Mas Você Não Desistiu Da Sua Fé Você Não Desistiu De Acreditar Naquilo Que Está No Teu Coração E Isso Levantou Uma Fúria Do Inimigo Muito Grande Mas Deus É Contigo Deus É Contigo Nessa Batalha Deus É Contigo Nesta Peleza Essa Oração Ela Com Certeza Está Chegando Até Você Porque Você É A Pessoa Certa Deus É Contigo E Tem Vitória Chegando Senão O inimigo Não Estaria Se Levantando Assim Contra Você Escuta O que Eu Vou Te Falar Agora Que Também É Muito Importante Eu Tenho Duas Coisas Muito Importantes Para Te Falar Deus Vai Tocar No Seu Coração Para Você Enviar Essa Oração Para Algumas Pessoas Nessa Madrugada Não Importa A hora Que Esta Pessoa Ouça O Importante É A hora Que Eu Estou Orando E Esta Oração É Uma Oração Muito Muito Poderosa Envie Para As Pessoas Que Deus Te Mostrar Que Deus Tocar No Seu Coração Existem Muitas Pessoas Que Estão Acordadas Nesse Momento E É O Momento Certo De Enviar Uma Oração Para Essas Pessoas Serem Tocadas Pelo Poder De Deus Agora Uma Coisa Muito Importante Que Eu Senti No Coração Agora De Falar Com Você Que Está Assistindo Que Está Ouvindo Esta Oração E Eu Te Dou Uma Direção De Você Antes De Dormir Entrar Aqui No Meu Canal Do Youtube E Procurar A Oração Do Salmo 91 Que A Maior Proteção Para Quem Está Passando Batalha Espiritual Eu Estou Sentindo De Deus Que Você Deveria Fazer Isso Entra No Meu Canal E Ouça A Oração Do Salmo 91 Porque Deus Falou Para mim Que Essa Madrugada Eu Iria Orar Por Alguém Que Está Passando Por Uma Fúria O Inimigo Tem Uma Fúria Muito Grande Porque Tem Vitória Chegando E O Salmo 91 É Uma Oração De Proteção Tá Se Você Conseguir Ouve Esse Salmo Aqui No Meu Canal Vai Ser Benção De Deus Para Tua Vida Que Deus E Os Céus Te Guardem E Que Jeová Rafa Te Abençoe